E agora eu tenho a alegria de chamar ele, Caco Cardassi, um dos maiores nomes do Brasil relacionado à Wizard World. Fala Caco, tudo bom? Fala aí Arthur, fala aí bruxões, beleza? Maior prazer estar aqui cara, pô, irado demais. Que massa, cara, eu fico pensando assim, eu já tô jogando Hogwarts Legacy e quando eu tava jogando eu falei, meu, se eu tô curtindo, se eu tô pirando, imagina o Caco, cara, como é que tá sendo pra você? Jogar o Hogwarts Legacy. Cara, é uma experiência incrível, porque a gente que é fã, não só do mundo bruxo, mas como de jogos, a gente sempre esperou isso, a gente sempre quis um jogo nessa pegada, que pode explorar, que pode transformar, que pode personalizar, que pode... Cara, então tá sendo incrível. E assim, o cuidado que eles tomaram em criar o universo ali, em criar o jogo dentro do universo já estabelecido, foi impecável e tá muito irado. Aí cada detalhezinho, cada referência, eu fico assim, dá um quentinho no coração que você fica, ah, eu sei isso, é verdade, isso fala em tal ponto da história, e aí, cara, é muito legal. Que massa. Ó, e hoje a gente tá aqui pra falar apenas de cinco coisas, eu quero saber quais são as cinco coisas que até agora você mais gostou de Hogwarts Legacy. Vamos começar, qual que seria a primeira? Primeiro são as referências. As referências ao mundo já estabelecido, né, ao mundo bruxo já estabelecido, porque o mundo bruxo, ele é muito extenso, né, a gente tem ali o arco da história nos livros, mas tem muita coisinha que complementa a lore do mundo bruxo. E no jogo você vê isso, no jogo tá diante nos teus olhos, você vê as referências, a cada momento, e isso foi uma das coisas que pra mim, tipo, foi assim, a cereja do bolo, sabe? Sensacional. E tem vários lugares que você não conhece que você fica explorando, se for explorar o castelo inteiro, nossa, vai ficar dias lá e nunca acaba. Não, cara, não tem, assim, eu tô jogando há um tempão e eu não explorei nem 30% do castelo ainda, é muita coisa pra ver, muita coisa pra explorar, tá muito legal. Número dois, outra coisa que você mais gostou do jogo Hogwarts Legacy. Cara, a originalidade da história. Foi o que eu falei, é muito difícil quando você cria uma coisa que já se passa num universo estabelecido, pré-estabelecido. Então, a originalidade da história tá muito legal. Porque apesar de ser um ambiente conhecido, tá sendo uma coisa nova, uma história nova que a gente nunca viu, que a gente nunca presenciou isso, e tá sendo legal, tá sendo muito legal. E a gente tem um destaque, né? Nosso personagem tem um destaque, tem ali um diferencial, e, nossa, eu fico imaginando, a primeira vez que você viu ali a parte do chapéu seletor deve ter sido emocionante, né? Não, foi demais, foi demais, foi demais. Vamos lá, item três. Cara, os puzzles. Tá muito maneiro. Muito maneiro. Assim, não falta puzzle. Tipo, você tem muito puzzle pra resolver. Não, e puzzles utilizando os feitiços conhecidos, utilizando tudo com referências. É incrível, né? Exato, exato. Tem bastante puzzle. Tem um que eu não sei como resolver até agora, mas é que eu acho que eles vão ensinar ainda, né? Os jogadorzinhos, eles vão ensinar os personagens ali. Mas toda vez que eu passo por ele, eu fico querendo resolver, mas eu ainda não sei resolver, sabe? E tem as provas de Merlin, tá muito legal, muito legal mesmo. Item quatro. O tamanho do mundo. O mapa tá enorme, tá gigantesco. Você vai pra tudo quanto é lugar, cara. É, é, e assim, é Hogsmeade, é Hogwarts, é vários vilarejos bruxos. É, tá muito legal, né? Tipo, muito, muito grande, muito extenso, sabe? Tipo, parece que não tem limite o mapa. Tá muito da hora isso. Qual foi o primeiro lugar que você foi? Você saiu do castelo, foi pra onde? Saí do castelo e fui pra Hogsmeade. Ah, certeza. Que não deu pra jogar no hand zone, né? É, não deu. Aí, meu, fui lá pra Hogsmeade, quis entrar em tudo que é loja. Tem umas lojinhas trancadas ainda, né? Você fica, tipo, dependendo de desbloquear e tal. E aí, mas só que, pô, entrei na Dedos de Mel, entrei nas Oncos, me realizei. Parecia que eu tava de verdade lá dentro do mundo bruxo. Número cinco. Qual outra coisa que você gostou demais no jogo? Cara, isso pra mim, esse item número cinco. Que? Que foi uma parada, pra mim, foi incrível. Foi a personalização da Sala Precisa. Não só da Sala Precisa, a de personagem já é muito legal. Mas a da Sala Precisa, quando você entra na Sala Precisa, você pode conjurar, transfigurar e mexer. Mexer em parede, mexer em... Cara, eu fiquei assim, encantado. Eu fiquei horas e horas e horas personalizando a Sala Precisa. Que legal, cara. Putz, eu tô muito animado. Eu comecei só a jogar. Tô jogando há poucas horas. Acho que você já tá jogando há mais tempo que eu. Mas, meu, o pouquinho já que eu vi, eu tô totalmente encantado com o Hogwarts Legs. Tenho certeza que todo mundo que é fã de Wizarding World vai, meu, vai pirar totalmente. Sério, você não tem noção. A hora que você tiver acesso ao jogo, você vai ficar maluco. Não é mais ou menos isso? Não, é. Com certeza. Não tem como não pirar, cara. Não tem como. Assim, tá incrível. Tá tudo muito bem feito. Tá tudo muito... Muito legal, cara. Tá, tipo, você fica empolgado a cada momento. A empolgação não passa, sabe? E é legal porque o jogo, ele vai acontecendo. Você vai aprendendo as coisas e tudo. E ele vai acontecendo. E não é uma coisa rápida, sabe? Você vai tendo tempo pra aprender as coisas. E aí, quando você acha que você já viu tudo que você tinha pra ver, tem mais coisa que você vai ver ainda. Então, tipo, tá muito legal. Não tem como. Cara, não tem como não curtir. Quem é fã da parada vai curtir demais, demais. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. E aí, gente? E aí, gente?